Oi galerinha, tudo bem vocês? Tô de volta aqui em mais um vídeo do canal Eu percebi que tem, que eu achei um vídeo do YouTube agora, né? Eu achei que eu percebi que tem uma coisa nova do jogo do Uru Itunes Road Mas espero que não eu jogo, então agora eu tô de volta Uhuuu! É, tô de volta galerinha, tô de volta galerinha É galerinha, é galerinha, é galerinha É difícil eu trazer vídeos do Uru Itunes Só que às vezes eu não esqueço pra postar, né? Mas fica, fica de volta que eu tô de volta aqui em mais um jogo de Uru Itunes Road O meu pessoal foi do Alph-Lobo É, mas eu sabe, né? Eu amo esse tipo Esse item maravilhoso Eu tenho vídeo do Hoploss ainda guardado aqui, aqui do jogo Então... Então vai demorar por enquanto umas horas aqui, né? Então demora mais ou menos um dia É, tô esquecendo meus premios aqui, tô ganhando todos os dias daqui Mas vamos ver se tem aqui mesmo Que verdade, aqui tem uma TV que você pode colocar seu personagem, seu favorito Só que eu não sei como que faz Eu também não sei como que faz, pra que vocês me dêem a dica Então eu já vou mostrar o vídeo do YouTube pra vocês aqui Eu não vou jogar com o Icon Só que só tô... Só tô pegando essas coisinhas aqui Que tá tudo certinho Tudo comprovado, né? Tudo... Tudo certo, né? E essa tem uma... Eu vou jogar hoje aqui E aqui mesmo o Tom Ah, já busquei, já Esse aqui não eu busquei Só que fez buscar esse Tom Ó gente, eu vou tentar buscar esse... Esse canal da hoje aqui Nossa, eu nem percebi quem ganha esses premios Só eles ganham esses premios Não sei Não sei Nossa, galerinha É muito galerinha Olha só galerinha É muito galerinha É muito galerinha 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 Que espadinha, mano É muita coisa, cara Ó mano, tô rico Rico, rico, rico Rico Mais ou menos, né? Eu tô sem amante, né? Como que fez isso? Que triste, mano Alguém tá por meio Eu tô... Eu tô pouquinho Que triste, mano Que triste Que triste Cadê eu? Ah, eu tô... Eu tô... Eu tô dezesseis? Ó, tá bugando O jogo não deixa Ah, eu tô dezesseis Que triste, mano Que pena Eu tô dezesseis, gente Só que... Ah, não, gente Eu tô... Agora eu tô triste Por que eu fiz isso? Eu não fiz nada Nada A culpa do patoinho A culpa do patoinho Que me ajuda A culpa do patoinho A culpa do patoinho A culpa do patoinho Ah, tem mais coisa nova Que eu posso pegar Não sei o que é isso Mas... Vou deixar ele ir demais Ah, o flow Pode deixar Mas... Eu tentei deixar o flow ir demais Olha o que tá aqui Uma merda É, esse daqui O Sam Não sei como que fez isso Mas... Ele tá com cinco passos O que é isso? Mas o que é isso? Mas o que é isso? Meu Deus, mano Que que é isso? Mano Heteroginais Meu Deus Eu jogo bugou Eu jogo bugou Bugou mesmo Bugou mesmo Eu tô com... Eu tô com quem mesmo? Ah, tô com esse daí Mas hoje não Mas eu vou pegar esse daqui, ó Olha só Na Vazenda Falta seu ouvido Na Vazenda Por que? Eu gosto de Vazenda De Vazenda Eu também é esse tão, gente Eu vou mostrar aqui rapididão Porque eu tô um pouquinho de memória, né Mas eu tô sempre com essa aqui de cima Parece que eu tô gravando muito Mas eu vou te mostrar pra vocês aí, Gaelinha É, Gaelinha Eu vou mostrar pra vocês aqui Esqueci Se vocês gostarem desse vídeo Deixa lá Que tá aqui Hoje eu vou jogar não Vou tentar buscar o Tunco e Conto Mais ou menos, né Sem mostrar o vídeo, né Não tô mostrando o vídeo porque... Porque tem gosto que alguém tá te mostrando Mas eu não tô mostrando não, tá? Tá bom, gente? Tá bom, Gaelinha? Então... Eu tô de volta aqui então Joga mais uma vez Só que é... Tô saudade Esse... Esse... Maravilhoso aqui Até o Penalonga Esse daqui, ó Esse aqui é mais difícil Vou tentar buscar aqui Eu não sei muito o vídeo do YouTube Porque... Ah, porque eu não quero mostrar não Eu não quero mostrar Eu não quero mostrar Eu vou tentar buscar rapidinho Rapidinho esse daqui Não sei quanto tempo que eu tô nem a cabo Mas eu quero esse daqui Infinito Infinito Vou tentar buscar com ele, gente O poder pra vocês E também essa tampa Então... Nossa... Cara... Nossa... Vamos colocar aqui Meu Deus do céu Esse foi o Bullse Que eu vou tentar pegar ele Deixa eu ver Vamos devagar Porque... Esse jogo buga, né? Essa mesma Então, gente Olha o que aconteceu Do... Do todos os Rons Olha o que aconteceu, ó Tá tudo bugado Não tá mostrando Ah, agora tá mostrando Olha só É, se cair e faz isso aí, né? Olha lá Olha o Furuo Tá ficando parrado Todos os personagens Tá ficando parrado também, ó Tipo, Papalequas Papalequas fica parrado Só que tá correndo ainda Olha só Olha só Olha que é isso daqui Uuuuu But no bicho, ó Tem corre na vida Tem corre na vida Tem corre na vida Tem corre na vida Nessa espera Tem se tá bem Que essa aqui é o Bullse também Olha só Esse drive Ah já vou pegar eles aqui, ó Olha só, olha só, tudo buga, até o coiote, se o coiote, vou pegar esse daqui, esse aqui já, ah não, esse aqui já tá zeado, já tá zeado, eu tô zeado por qualquer coisa, eu tô pequeno, nem que eu posso, o que foi isso, eu pedi o cunhado, eu pedi o cunhado, tá bom então, eu já vou mostrar pra vocês aqui, de boa, então se não eu quero captar memória, então, batiu. Esse, então, já tô te mostrando esse aqui agora, esse aí que tá aparecendo aqui na plateia do game, só que a verdade é até o outro jogador que tá gostando, esse que eu vou mostrar pra vocês aqui, é o vídeo do youtube, então, eu não sei o que vai ter certeza de verdade, então, aqui vai ser esse personagem, não é isso? Ah, tá certo, aí tem esse personagem, para, deixa eu voltar aqui, deixa eu voltar essa aqui, olha só gente, o cara tem um, tem marciano zeado, penalonga, o cavaleiro, o gato, penalonga, tem um cavalo, é, tem um cavalo aqui, mentira, faz mal com esse carrinho aqui, ó, o brilho duro aí, então, gente, olha só, é muita coisa do cara tem, olha só um ponto do cara, 10 mil, eu tô quase chegando no momento a mil do Ralph, só que já tô 82, 82 mil, é, tô falando ok, personagem, vou tentar chegar a 100 mil, né, mas vou tentar aí, se você gostar desse vídeo, deixa lá, ah, são seis personagens, entendi, eu tô pra se parar, mano, te ver, deixar meus personagens viajar, que merda, mano, que merda é essa, deixa eu colocar o que eu quero, não pode colocar o mil, não, ah, gente, olha só, são seis personagens, eu posso pôr qualquer personagem, tipo, esse aqui não são meus, esse aqui é do outro personagem, eu vou deixar o Sam, se custeiro, é que, nossa, é muito personagem zeado, pra ajudar o meu, oh, oh, canta, é o Ralph Lobo zeado, deixa eu ver, calma aí, calma aí, deixa eu ver, eu ver o Ralph Lobo, Ralph, cadê, 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 ah, lá, lá, Ralf, o caseu Ralph Lobo, mano, o caseu Ralph Lobo, aqui, ó, aqui de baixo, baixo, ó, aqui de baixo, é, aqui de baixo, meu Deus, tem o Ralph Lobo, o cara voltou seis, três, três, o meu tá, cinco esteiras, oxa, o cara tá três, parabéns, ele não cuida do setor, não, tá no setor, meu Deus, não cuida, nem o Ralph Lobo no meu, tá no setor, se alguém passou o Ralph Lobo, manda os comentários aí, tá se aproximando, tá, eu posso te acompanhar, tá, eu posso te acompanhar, tá, eu posso te acompanhar, で Logo e Brasil, eu vou te acompanhar o que sua 30. Ah, beleza, tem que cuidar os personagens, eu não vi, não vi, não vi, não vi, não eu posso te acompanhar os pontos, ok, vamos te acompanhar, tá no flash que eu fui eletino, aqui meu filho, velho, já me parei esse tempo, ele para sangue, beleza, olha lá, tá, Nossa, que legal, todos os personagens estão saindo, olha lá, meu Deus, nossa, cara, nossa, agora eu quase tô de puta, galera. Gente, tô indo sair agora, pra ver se eu posso mais ver isso aqui, mais pra você cortar esse vídeo, deixa lá que tá no canal, assine o sininho, deixa lá. Falou, tchau e tudo.